Cidade Olha só meu negro lindo 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 Ei, lute minha raça A minha cor A minha raça Lute minha cor A minha cor A minha raça Lute minha cor Eu não venho ver mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Queto, queto! Eu digo que sou Eu sou Eu digo que sou Eu digo que sou Eu sou Abre os braços Vem! Eu digo que sou Eu digo que sou Eu digo que sou Sou eu negro lindo Só sou eu Sou eu negro lindo Só sou eu Sou eu negro lindo Só sou eu Lute minha raça A minha cor Cidade Cidade Lute minha raça tira o dedo chão galera eu sou o legal, eu sou o melhor legal Eu sou no legal Sou legal, sou legal Sou legal, sou legal Sou legal, sou legal Olha o meu nome dele, você é o? Xandinho Xandinho Não vai sempre dizer que eu não tava cheio Eu falei Você não acreditou? Você é o? Narcissime, eu sou chocolate Ai Eu desculpe Agora eu não sei o que foi que ele viu Filma esse cabelo aqui Olha esse cabelo Ai meu Deus, que homem feio Cheio Você é o? Luciano Esse aqui é o Luciano Luciano se assustou do meio de fora Mas olha só Quero falar pra vocês Eu tiro essas brincadeiras aqui com a Chaicinha Porque não é a primeira vez que eles vêm no programa Não é a primeira vez que nós fazemos essas parcerias Até mesmo porque já vieram se apresentar na Praça Cívica Esse ano já Não é isso? O antigo Singmel O antigo Singmel Então a gente já tem um ciclo de amizade já formado já há algum tempo E eu queria saber de vocês o número pra contato Pra quem quiser levar vocês, fazer uma apresentação bacana Quem quiser levar o grupo Chaicinha Também é um Chaicinha quebrança Pode falar o 81-11 37-14 Eu queria dizer que a gente tá com uma parceria lá no Sérgio Todo domingo a gente tá lá na borda da piscina Ensino a galera a dançar muito a Xé lá É só aparecer lá conosco Domingo é parte de idade? A partir das 11 horas a gente tá na borda da piscina A partir das 11 horas Periquito, por favor, lembrar da hora do ensaio O carro vai passar lá Quer mandar um abraço pra alguém? A galera que apoia a gente aí Pra as meninas e as mães das meninas Nossa, boa É, mas espera, mas espera Pra quem é mesmo? Mas as meninas da nossa e-grupo aí Pra toda a galera que apoia a gente aí Bacana E o Luciano? Quer mandar um abraço pra minha mãe Pra meus tutos familiares E pro Mário lá Que agora é a gente que é muito a gente Beleza, um abraço pro Mário aí O Mário é parceiro Daqui a pouco mais a Xé em Cia Então ao vivo também A Xé só quebrança daqui a pouquinho Fazendo a festa